Tá na hora de anotar o Zap Zap, 3509-7500, anota a palavra-chave do TBC Agora, é boleto posto Nikkei, boleto posto Nikkei, boleto posto Nikkei, é a palavra-chave do TBC Agora pra você concorrer aí a din-din, amigo. A gente vai entregar o din-din na sua mão, aí você paga o boleto, aí você compra um presente pra você, um presente pra uma pessoa especial, né, de alguns pais chegando, de repente você já garante aí o presente do coroa. Então anota aí, 3509-7500, palavra-chave boleto posto Nikkei, escreve lá boleto posto Nikkei e manda pro nosso Zap. E atenção, agora a gente vai falar com você que tá à disposição do mercado de trabalho, tá desempregado, tá desempregada, hoje a gente vai resolver a sua situação. E se de repente você tá empregado aí, mas você quer mudar de áreas, às vezes você não tá feliz e muitas das vezes as pessoas não estão felizes e aí culpam a empresa, culpam o chefe, culpam o empregador, só reclama, né, fica só reclamando, só de mimimi, né. Recentemente eu ouvi uma frase que quem faz mimimi é gato gago, né, então chega de mimimi, amigo, bora mudar de profissão aí. E atenção, temos vaga para operador de roçadeira, R$ 1.600,00 é o salário oferecido. O WhatsApp, pra você entrar em contato, é o 998-64-5208. 9, 98-64-5208. A Mari Verdano deu uma dica, né, pra você bater aquela foto. Faz um print, faz a foto e aí depois você entra em contato, tá bom? Então vamos esperar, você bater a foto, vou esperar você aí, tá? Pronto? Bateu a foto? Então tá bom. É, não, eu sei que não é minha. Eu não vou sair da tela assim pra bater a foto, né Mari Verdano? Olha, temos vaga para açougueiro. R$ 1.976,00 mais horas extras. R$ 1.976,00, vaga para açougueiro. É, sei que é açougueiro, trabalha ali, sabe do, entende de um corte, sabe como você vai cortar a carne ali, pro açougue não ter prejuízo, né, pra você entregar aquele bife fininho pra dona de casa que vai lá, pra pegar aquela carne de panela também, aquela carne bem cortadinha. Então atenção, o telefone é o 3509-1184. Repetindo, pra você que tá no rádio, tá acompanhando a gente pela Rádio Cultura, 3509-1184 é o telefone. E pra você que tá assistindo pela TVC, pode bater o print, bate a foto aí, 3509-1184. E atenção, vagas para repositor também. R$ 2.200,00 é o salário oferecido. Você tá aí à disposição do mercado de trabalho, olha que beleza, hein? Vaga pra repositor, o WhatsApp e o telefone é o 999-75-3298. 999-75-3298. A dica que a gente dá pra você é a seguinte, deixa o currículo bonitinho, né, coloque ali as suas informações pessoais, deixa ali os documentos também tranquilos, pra quando você precisar ir lá fazer a entrevista, você já levar os documentos, tá bom? Entre em contato e a gente torce muito pra que você se recoloque no mercado de trabalho.